O Número para você ligou Tá desligado O Número para você ligou Tá desligado É para informar que eu hoje não atendo Não atendo É para informar que eu hoje não atendo Não atendo Deixa eu curtir e me adrenal 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 Deixa Deixa, deixa, deixa eu curtir minha adrena Deixa, deixa, deixa eu curtir minha adrena Deixa, deixa, deixa Ai hoje eu vou te ir lá com monja filhos Curti uma drena longe do cupico Please me liga se você tiver escrito Hoje eu só tendo o seu assunto fobês Ei, com tanta dama a tua volta Só queres mim mesmo me incomodar Oh, oh, oh Ele acalma contigo que esta pra vipeu já que não dá Porque eu só quer curtir minha adrena Então deixa, deixa eu curtir Então me deixa assim O número para qual você ligou Tá a desligar Ei, ei, ei O número para qual você ligou Tá a desligar Ei, ei É para informar que eu hoje não atendo Não atendo Ei É para informar que eu hoje não atendo Não atendo Ei Deixa eu curtir minha adrena, ei Deixa eu curtir minha adrena Deixa, deixa eu curtir minha adrena Deixa, deixa, deixa Deixa eu curtir minha adrena Deixa, deixa, deixa Deixa, deixa O número para qual você ligou O número para qual você ligou Tá a desligar O número para qual você ligou Tá a desligar É para informar que eu hoje não atendo Esse é para informar que eu hoje não atendo Não adendo Deixa o curtir minha drena Se inscreva no canal